Você me encanta, minha princesa. Ei, moço. Ai, desculpa se eu te assustei. Eu queria saber se você não queria entrar aqui. Não, moça. Eu tô tudo sujo. Eu não quero te incomodar. Não, capaz. Não é incômodo nenhum, tá? Você pode entrar sim aqui. Eu queria te dar umas coisinhas que tem ali na cozinha. E queria que você pegasse. O que você acha? Ah, então pode ser. Ah, que ótimo então. Então eu tô descendo aí te encontrar, tá bom? Oi. Pode entrar. Com licença, moça. Então. Queria te ajudar. Tem algumas coisas aí. Eu sei fazer umas coisas bem gostosas também. Que você vai amar. Entendeu? Então o que você acha? O que você pretende? O que você quer comer? Ah, moça. Eu, na verdade, nem quero te incomodar, entendeu? Não. Não esquenta a cabeça que não é incômodo, tá bom? Vai, diz aí o que você quer comer. Ah, na verdade, se eu puder tomar um banho, pra mim ajudaria muito. Ah, então tá bom. Então vem. Vem aqui que eu vou te levar. Olha, aqui é o banheiro, tá? Já tem toalho lá dentro. Você pode ficar à vontade, tá bom? Com licença. Caramba, que casão, cara. Nossa, nem acredito que eu vou tomar um banho numa casa dessa. Olha. Olha, eu queria falar uma coisa com você. O que que deu na cabeça pra você ficar trazendo gente desconhecida pra dentro de casa? Ainda mais um morador de rua. Ai, meu amor, não esquenta a cabeça com isso. Eu só quis ajudar ele. Hoje eu acordei inspirada. Queria ajudar alguém e eu vi ele na rua e resolvi ajudar. Só isso. Fazer uma caridade? Mas será que você é tão ingênua? Você não percebe? Ele pode querer roubar alguma coisa. Fazer alguma coisa pra gente, pra você. Não, não vai querer fazer nada. Pode ter certeza. Porque se alguém quiser roubar, a gente conhece muito bem, tá bom? Então fica tranquila, meu amor. Vai lá fazer tuas coisas que eu resolvo aqui, tá bom? Beijo. Um dia você viu uma coisa dessa. Também te amo, hein? Oi, nossa. Tomou um banho gostoso, então? Ó, fiz um lanchinho pra você. Ah, desculpa eu não ter te chamado. É que eu fiquei com vergonha. Eu queria saber se você tem uma roupa pra me arrumar. Claro que eu tenho outra roupa pra você, mas eu preferia você assim, peladinho, do jeito que você tá. Bem mais melhor, não é verdade? Ah, é... Bom, né? Já que você quer uma roupa, eu vou lá pegar pra você então. Eu trouxe aqui um pãozinho, um café pra você tomar, tá bom? Eu já volto. Mas, desse jeito tá bem melhor. Nossa, que delícia, hein? Nossa. E aí, como que tá o lanche? Tá muito bom. Ah, que ótimo. Mas, pode ter certeza que eu tenho coisa muito melhor pra você. Mas, enfim. Eu trouxe a roupa que você precisa, tá aqui. É uma lástima ter que pôr a roupa, né? Porque assim tá muito melhor. Eu posso terminar de comer primeiro? Pode. Tá bom. Bom, é... Eu vou esperar você trocar de roupa, tá? Porque depois eu tenho uma outra surpresinha pra você. Oi. Oi. Ah, já se arrumou. Gostou? É, na verdade, eu preferiria sem nada, né? Seria bem melhor. Mas, já que você colocou, eu vou te mostrar como é ser um homem de verdade agora. Né? Agora que você tá todo arrumadinho. Vamos ver. Vou te fazer ficar bem melhor. Oi, meu amor. Ah, então. Só queria falar pra você me esperar naquele lugar que a gente combinou, tá? Porque eu já tô saindo e daqui a pouco eu chego aí. Tá bom, então. Tchau. Oi, meu amor. Tudo bom? Oi. Eu tô bem, sim. Eu tava esperando você, né? Você demorou. Sim, então, é que deu acontecer uns imprevistos, mas daí atrasou, mas tudo tá tudo certo. Ah, tá bom, então. Mas, então, a gente vai ou não vai as compras hoje? Ah, sério? Que sério mesmo que vai precisar fazer isso? Mas é claro. Ah, tá. Tá bom, então. Mas, amor, deixa eu perguntar uma coisa pra você. E seus pais? Quando que eu vou conhecer ele? Porque faz tempo que a gente tá junto, né? É, mas e os pais? Não. Os pais, eles... Eles saíram de viagem. Não tem como você conhecer agora, mas... Mas eu quero te mostrar eles, sim. Pode ter certeza, amor. Agora eu vou apresentar isso pra você. Sim, eu vou apresentar no momento certo. Mas vamos... Vamos pras compras. É... Então, amor, deixa eu te perguntar o que você acha de nós ir pra tua casa. Você tinha comentado que você tava sozinha, né? Vamos pra lá? Não, não. Não vai ser bom. Porque... É porque não dá hoje, sabe? Porque ela tava numa bagunça. E aí... Eles tão fazendo a limpeza lá. Então, eu vou atrapalhar se ficar lá. É melhor deixar, porque eles conseguem... Limpar sem te ver ninguém lá. Então, vamos... Vamos logo. Para de enrolar, né? É porque a gente já tinha combinado. Vamos? Ah, tá bom então. Mas, peraí. A gente vai ter que ir de a pé, porque meu carro estragou. Ai, sério? Uhum. Ah, você pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Olha só pra mim. Você acha que eu mereço ter que ficar andando de a pé agora? Ai, você só pode estar de brincadeira mesmo. Ai, espera que alguém tá me ligando. Oi, meu amor. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Ah, tá. Espere aí que eu já vou estar chegando aí, tá? Tá, já volto. Beijo. Olha, então, amor. Aconteceu que... A minha manicure, ela tá com a agenda muito cheia e acabou que o único horário que ela vai ter vai ser hoje e ela acabou adiantando pra agora. Então, eu vou ter que ir lá agora. Ah, entendi. Mas deixa que eu leve você, é, do estoque. Não, não. E você tá sem carro. Que diferença faz você ir junto também? Manicure. O que que você vai ficar fazendo lá? Não, não. Eu vou sozinha, tá? Depois de descobrir isso, olha, já chega. Já basta pra mim. Tá bom, então. É agora que eu descubro tudo. Ai, agora sim. Você tá bem bonitinho. Oi, amor. O que que você tava me chamando? O que que você quer que eu veja? Olha, amor. Como ele ficou? Yasmin? Você? Como assim, amor? Como que vocês dois se conhecem? Yasmin? Agora você não escapa. Você tá presa? Agora você tá presa, Yasmin. Bom trabalho, policial. Pode levar ela daqui. Você aqui ainda vai ter volta, tá bom, Sérgio? Nossa, mas o que que tá acontecendo aqui? O que que aconteceu com a Yasmin? Então, ela já estava sendo procurada em várias cidades diferentes. Ela é procurada por furto qualificado, estelionato e fora outros golpes que ela andou aplicando por aí, entendeu? Nossa, eu jamais imaginaria isso dela. Sim, foi o que eu pensei também quando eu a conheci, mas ela também aplicou um golpe em mim. Nossa, não sei nem o que falar mesmo. Muito obrigada, de verdade, por você ter me ajudado nessa, né? Escapar dessa mulher aí que eu achava que eu conhecia e eu não conheço mesmo. Mas vamos lá, vamos lá pra dentro, a gente pode fazer outras coisas melhores. E aí